Música Dia de convites no telespectadores, rádio e televisão do Timor-Leste E a continuação da discussão e votação da proposta da lei do orçamento O Estado tem um reino rural ou não resenido E a parte da Rua Cneia e a parte da DER E a gente acompanha o reino de o Bá O parlamento de continuação da discussão e votação O parlamento de continuação da parte da Rua Cneia e a 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 parte da DER Teto, título aí é a mudança, total, orçamento geral está de 2021, 1.797.243.312. Número, e a diferença é que a tabela não é mais, e o arredondamento, e a tabela inicial, 2.4.3. E o ponto 3, 3, 1, 2, não é, não é, não é, não é, teto magné, e a alteração, e salários e vencimentos, salários e vencimentos, número ICOS, depois da ajusta, 229.667.597 dólares, salários e vencimentos, Bens e Serviços, 395.032.338 dólares, Transferências públicas, 695.931.752 dólares, Capital menor, 58.717.697 dólares, capital de desenvolvimento, 417.893.928 dólares, 417.893.928 dólares, Portanto, número total, o citabela magné, confirma, Direção-Geral de Finanças, Ministério de Finanças União. Agora, e a tabela, e a alteração, se não deve, introduz-se proposta, se não é, nem ou seja, a Comissão SEMA, que se arruma, e a redação final. Número magnéu, e dá, prepara para a volta, para a tabela 3. Tabela 3, no seu todo. Distintos deputados, vota a favor, contra a abstenção. Obrigado. Resultado, votação, a favor, 40, contra 0, abstenção, 0. Tabela 3, do anexo, aprovado. Tu, irmãi, e tá, fila, falei lá, e vou proposta número 5, e conselho, a moto, da lei da, vou proposta 56. Uso, a senhora secretária, a mesa, a favor, a leitura, vou proposta número 5, vou 56. É assim? A senhora secretária, 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 Obrigada, Sr. Presidente. Proposta de alteração número 5. Desculpa, proposta de aditamento número 5. Aditamento no anexo. É aditada ao anexo a seguir a tabela 3, a seguinte tabela. Tabela 3A, por referência, despesas dos órgãos e serviços da administração central em classificação orgânica detalhada em milhares de dólares americanos. Justificação sumária. A inclusão de tabelas por referência com as dotações da administração central detalhando a classificação orgânica ao nível da direção, como vem sendo apresentada até aqui em todas as propostas de lei orçamentais, é essencial neste ano de transição. Para melhor compreender e comparar a evolução orçamental de 2020 para 2021, note-se que a despesa aumenta este ano consideravelmente em termos homólogos. Importa, sim, também, aditar referência a esta tabela no preâmbulo da lei, num parágrafo anterior à referência à tabela 4, nos seguintes termos. Tabela 3A, por referência, despesas dos órgãos e serviços da administração central em classificação orgânica detalhada. Importa, no ano de transição para orçamentação por programas, exibir, por referência, as despesas da administração central em classificação orgânica ao nível da direção, como vem sendo apresentada em anos anteriores, a fim de permitir uma mais fácil comparação da evolução orçamental em termos homólogos. Importará, finalmente, em redação final, assegurar que os valores desta tabela sejam alterados de forma a concordarem com os valores aprovados para a tabela 3. Parlamento Nacional, 2 de novembro de 2020, os deputados proponentes, deputada Maria Angélica Rangel da Cruz, deputado Antônio da Concessão, deputado Antônio Bianco e deputada Maria Angelina Lopes Armin. Proposta de aditamento número 56. Aditamento no artigo 5º. O artigo 5º passa a ter a seguinte redação. Artigo 5º, título mantém. É aprovado o Orçamento Geral do Estado para 2021, constante das seguintes tabelas. A, B e C mantém. D, tabela 3A do anexo apresente lei com as receitas e despesas dos serviços e fundos autônomos. E, anterior à linha D. F, anterior à linha E. G, anterior à linha F. H, anterior à linha G. Aditamento no anexo. É aditado ao anexo, a seguir à tabela 3, a seguinte tabela. Tabela 3A, receitas e despesas globais dos serviços e fundos autônomos. Justificação sumária. Falta informação importante nas tabelas da segurança social. Na tabela 6, receitas, importa referir os vários regimes que se encontram omissos na proposta. Na tabela 7, despesas, importa incluir as categorias de passivos financeiros e outras despesas de capital. Os valores apresentados poderão ser vistos se as propostas relativas às alterações de montantes na segurança social forem aprovadas. Parlamento Nacional, 2 de dezembro de 2020. Os deputados proponentes, deputado Antônio Bianco e deputado Joaquim dos Santos Boradouli. Obrigada, senhor presidente. Obrigado, senhora secretária-meja. Distintos deputados, Nós temos a tabela rua, proposta ideida, ou tabela ideida. Só que minha denominação tabela não é 3A roto, mas contém uma boa rua que é diferente lá nessa. Também, nós temos a denominação tabela não é 3A e 3B. E nós temos que discutir muito, na leitura roto, nós temos que discutir muito, mas nós temos a votação, e a proposta 5ª passa-carica, e a votação vai para a linha C do artigo 5º. O outro tema, então, a palavra vai para a proposta 56ª passa, e está aditatando a linha D e a Lara, automaticamente. Então, o foco é do tempo para a proposta Ruanê, proposta 5. Proponentes proposta 5. Distinto deputado Bianco. Obrigado. Em respeito ao presidente, parlamento, componente média, primeiro-ministro, vice-herua, ao membro, o verão de tomas, maluco, deputado Sira, colega Sira Nebeck, acompanho. A nossa deputada, deverá atuar a contribuição e a discussão e o salmão de geral do Estado. Da maneira, depois de observa, acusada, para o governo conceder, então há um anexo 3A, 3A acontece, então 3A, você completa 3A, então, se você consegue unir o governo sim, pronto, há um anexo, que significa contribuição, se o governo não tem obstáculo, então há um anexo, se a contribuição não tem, se o governo não facilita, então há um anexo 3A, 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 para complementar, temos artigo 5, quando se especializa o aditamento, acreditamento, ali,altene, para não conseguir substituir, além da outra mensagem, a Rustic Wonderful, aEa corresponde ao Governo com lhe também, na disposição à Ana da Hira, do governo contrário de Obrigado, senhor deputado. Irmãe, foi tempo para o governo, a pronúncia para... Sim. Onde é a proposta Rua Rotor? Ah, tá bom, então. Proponente é a proposta 56, então. Muito obrigada, senhor presidente, senhor primeiro-ministro. A proposta 56, né? E está em recinco, né, tabela por referência. A nossa honra, senhor deputado Antônio Bianco, explica a honra, que, nesse relatório, o artigo 5, a linha C, né, por referência dele. Mas bem, a proposta 56, atuadita, tá, tabela 3A. Proposta 56, atuadita, tá, tabela 3A, vai anexo presente lei com receitas despertas dos serviços dos fundos autônomos. Tamba, naturalmente, por exemplo, por exemplo, a Rua James, né, não é maior de despesas, não é maior de receitas, e tabela que está. Eu vou fazer um exemplo aí. Agora, As senhores gotores, os países, tais, no artigo 27 lei de gestão financeira for data, a t억ulita, tabela. E aí, então, a medida, importará, finalmente, em relação final, assegurar que os valores das tabelas sejam consolidados de acordo com as regras internacionais de contabilidade na tabela 3. Mas, por enquanto, isso não é a lei de retimor. A tabela de fundos autônomos nunca é consolidada no fim do ano. Nós não temos o balanço, mas dentro do período de valorização, não se cobra as receitas de fundos. Então, nós temos a nova lei de enquadramento orçamental, que é a lei de retimor. Nós temos a enquadra de retimor, que é a tabela de retimor e que compila despesas ou receitas, mas tem que consolidar o fim do ano com o orçamento mais falado. Então, nós temos a razão de retimorizar durante o período de ano. Claro, existe e tem o orçamento, o fundo necessário consolidado até o fim do ano. Depois, a baixa tribunal das contas, mas foi indetente de arrancar aqui a diferença, a discrepância entre o número de fundos autônomos, em que o período de debate se recolheram receitas. Nós não temos a dita também, a tabela 3A, a tabela 3A, a tabela 3A, a receitas despesas dos fundos autônomos. Nós temos que pagar, agora, que a aprovação, fundos... A agência vem, não temos que cobrar receitas, não é barriga, não é barriga, não é barriga. Nós, no mínimo, nós não temos a dita também, a tabela 3A, a receita e o fundo autônomos, nem a tabela 3A, para ter uma tabela fácil de controlar. A União ainda não é a minha cara que propõe, caro governo assim, o governo lá sim, vamos ver o governo mais e cuta. Muito obrigada, presidente. Obrigado. Proposta Rua fundamental na unção e proponente será. Tu irmãita, foi o tempo para o governo, a tu pronuncia a proposta 5, proposta 56. Excelência, senhor primeiro-ministro, tempo para o governo. Obrigado, senhor excelente, senhor presidente do parlamento. A permissão passa a ser ministro financeiro. Por favor, senhor ministro. Muito obrigado, senhor excelente, senhor primeiro-ministro, general Tauro Matanruac, ao meu respeito, ao seu presidente do parlamento nacional, com posição mesa, ilustres deputados, caros membros do oitavo governo constitucional, e a proposta 5, o parlamento nacional propõe a atual alteração, e daí é articulado no artigo 5, né? E justifica necessidade de tabela e dané, tamba, ita, iha, faz a transição da orçamentação orgânica, ba, orçamentação por programas. Aminianoi, hansané. O orçamento geral do estado 2021 e dané, baseia, ba, programa. Também dané, mostrui recomendações, neve, parlamento nacional, raci, fo, ba, governo. Portanto, governo, hanoi, katak, não faz sentido, se ita, inclui, tabela e dané, que naru, que tebez, baseia, ba, classificação orgânica, mesmo que, apenas por referência. Tamba, aminianoi, hansané, karik, se governo aceita, maka, idané, se dificulta liotan, em termos de execução orçamental, em termos de análise, baseia, ba, programa. Tamba, tendência geral, neve, ia, katak, ita, orientaliu, ba, itania, classificação orgânica. Ita, tal, mantiona, o, idané. Além, indenémos, aminianoi, katak, tabelas, por classificação orgânica, constationa, ia, livros de apoio, e orçamento geral do Estado. Tamba, nem, a, banheira precisa, bela, consulta, livro, ser, ne. Iam, emos, fuanu, katak, parlamento nacional, raci, liu, se relatório, comissão, se, conaba, orçamento geral do Estado 2020, recomenda, hansané, que se expurgue o corpo da lei das tabelas informativas, incluídas para mera referência, e que não fazem parte do conteúdo da proposta ser votado. Tanto, idané, maka, amin, baseia, ba, recomendação, idané. Tamba, nem, maka, amin, simplifica. Portanto, com a proposta 5, obviamente, o governo opõe-me a proposta irané. Portanto, lá concorda. Agora, proposta 56, Moço, suprato a dita alínea. Tamba, teme, katakia, artigo 27 da lei do orçamento de gestão financeira, moço teme, tiona, katak, precisa ser especificadas as receitas e despesas globais dos serviços e fundos autónomos. Ora, a informação, conaba, receitas, não despesas, serviços, no fundo, os autónomos e dané, tamationa, e a tabela 2 ou a tabela 3. Portanto, hoje, e dané, a informação teme, foi pela primeira vez, e está lá o baseia, ba, programa. E, anê, vamos, ba, cada organismo no serviço, incluídiona, a informação ba, programa. Noné, e tabela, recata, e a tabela 2, por exemplo, e a nabane apresenta onas receitas próprias, ba, cada serviço e fundo autónomo, e a tabela 3, apresenta despesas globais, ba, cada serviço no fundo autónomo. Informação adicional, sirnei, ranessantei, metiona, e a livros 2 ou 4. Também, a proposta, a tucria tabela 3, a nê, lá, condiz, ou filosofia, orçamentação, baseia, o programa. Embora o governo prefere, mantém, atuando, lá inclui tabela, e a nê, mas, lá, opõem, para a proposta 56. E, nê, uma clarificação, muito obrigado. Obrigado, senhor ministro. senhor presidente, senhor presidente, eu vou falar do tempo, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, senhor primeiro-ministro. Proposta, governo e oposição, proposta 5, rejeita, e, sim, proposta 56. ter mais intervenção, distinto deputado, Adriano Nascimento. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. e, eu vou falar do tempo, e, sim, ele não é tomaco, não é orçamento tomaco. Também, não é, não é, o governo tem que consistir, a política, não é, atu, 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 não ser, ao russo, senhor, proponente, será, questão, preocupação legal e constitucional, balo, vai, lei, orçamento de gestão financeira, ou constituição, nem, porque está aqui, nem, porque está aqui, para discutir, mas, a honra, a iniciativa, o comitamento político, governo, e, atu, o programa, orçamento por programa, nem, dia, ali, também, ite, haré, cada guia, bele, assegura, transparência na contabilidade. Nebe, hau, anu, aceita, o governo, nina, posição, dia, glu, magu, dene, carreg, ira, questão, rumo, nebe, que liga, o leis, estão, orçamento de gestão financeira, a honra, e, danemós, parlamento, o governo, tem, que, na concordância, e, da, e, bele, haré, ajustamento, ba, lei, ira, nebe, que, saia, nessa, preocupação, ba, saída, ma, ite, decidia, orçamento, lei, orçamento geral do estado, danem. Agora, quando vai a proposta, e de selo, 56, a honra, e de nemos, diak, diak, que, está, na, nessa, o local, o fote, te, ana, ite, a cara, transparência, e, receitas, no, e, a despesa. A honra, e, a honra, a honra, se, proponente, ato, atur, idene, o moção, catac, ite, a cara, caturou, na, transparência, transparência, hoci, osa, neve, ite, simu, transparência, hoci, osa, neve, ite, gasta, por, programa. Mas, o governo, de, e, a honra, mas, diak, liu, a honra, sugestão, te, diak, halo, transparante, liu, tan, halo, e, ma, hotu, bel, haré, gastu, ne, hira, e, receitas, ite, ne, me, hi, aturatura, contabilidade, ho, transparência, ba, despesa, pública, estadunian, bel, iha, iha, nia, iha, nia, retan, apreciação, hoci, 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 ema, hotu. Muito obrigado. Obrigado. Si, da, ghi, atan, inscrição. Sim, distinta, deputada, Maria Angélica. Muito obrigado, senhor presidente. O rei, a me, a me, a me proponente, a me, proponho, para o governo, tamba, e a proposta, número 5, a me, o rei, de a transição, ne, ma, e, o governo, o rei, sim, a lei, a, my, a, c, comenta, a, me, defende, a, a, proposta, tamba, non, c, ite, Obrigado. 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 Muito obrigada, Sr. Presidente. Obrigado. Distinto deputado Bianco. Obrigado. A ato for controlção, ato facilita o governo. A ato for controlção, ato facilita o governo. Mas, se o governo lhe disse, não entende a filosofia. O ministro tem que dominar a toma para orientar a direção superior à administração. E a nível de direção. E também, os órgãos que executam são a administração pública. Então, o ministro tem que dominar detalhadamente cada orçamento e a linha área. O responsável máximo é o ministro. E é o lucro, responsável máximo é o ministro. Mas, cada direção tem a sua competência para responsabilizar os atos. Não é que a lei de gestão financeira a proibir a tal programa e a proibir a tal órgão de serviço. Quer dizer, lei de orçamento e gestão financeira, né? For dala roto. Mas, como gestor, governo. Gestor, Estado e Governo. O governo de antar o Rane Sandedete, órgão de separa, baia, livro. Livro 2, claro. Livro 1, claro. Mas, livro não é orçamento. O orçamento é próprio, não é orçamento. O orçamento é próprio. O organismo é dentro do livro. Para completar, para melhorar a execução do governo. O governo vai regularizar através das regras próprias. Mas, a minha componente não é, né? Para facilitar o governo. Como é que o governo vai sair de um obstáculo para o governo? Mas, pronto. Se o governo acaba lá, ou nem depois pronuncia mais da lei, a gente vai retirar. Também não foi contribuição. Discussão, como é o melhoramento. Não foi contribuição. Mas, se a minha componente é da lei, se o governo não sair de um obstáculo, a proposta é de um obstáculo, a gente vai retirar. Mas, a gente não tem um obstáculo. É facilita o governo para a implementação. Faciliu. Mas, a gente não tem um obstáculo, né? Período de transição. Período de transição. Mas, pronto. A gente não tem um obstáculo, certeza, se o obstáculo proposta, não é? A gente não tem um obstáculo. Mas, se o obstáculo, facilita, então, o governo não... A gente não tem um obstáculo, não é? Para a implementação. Mas, hoje, não é duvidoso de 8 anos. O ministro até tem, ainda nem, mas, liga, falei artigo, ia ser nem duvidoso. Então, tem que aclarar o que era para a medida. Obrigado. Obrigado, senhor deputado. A gente não tem uma inscrição e proponente ser a... Se gostam da lei da... Para o governo. Proposta 5. O governo opoente, né? Agora, a proposta 56. É isso. Foi, filha, falei para o governo, a do... foi a posição de nós, com a proposta 56. Ao favor, senhor primeiro-ministro. Obrigado, senhor excelência, presidente. Permissão, senhor ministro, ao favor, clarifica ali então. Obrigado. Muito obrigado, senhor excelência, primeiro-ministro, senhor presidente do Parlamento, ilustres deputados e deputadas, a proposta 56 tem que preferência do governo atuar e incluir a tabela mais bem lá o põe portanto quando itarraré, por exemplo e a tabela 3 não vai ter órgãos portanto, e a programas claro, terão não vai agora, para atuaré detalhadamente livros de apoio ao cinema que prepara para atuaré dunha e dané mas pronto, e dané a minha resposta não vai portanto, a tabela 3 não é de facto, por órgão cada programa é por órgão e não vai explicar o assunto até de ano obrigado obrigado, senhor ministro passo o tempo, sua excelência, presidente obrigado obrigado ok, obrigado agora o tempo a tua forma para o proponente ser mas você a inscrição ainda está estendo o deputado o mandato a intenção o deputado o deputado Bianco Nini de Ratato colabora coopera com o governo a forma de como facilitar quer dizer a forma de como facilitar a execução para ser mais transparente eu penso a questão da execução cabe aos executores neste caso o governo agora nós podemos estabelei a execução o governo Nini agora e tem a parte mas está fiscalizada na fiscalização mas está a execução lógica agora se discute com a execução Nini eu penso que é muito obrigado Obrigado Sr. Deputado Distinto Deputado Conceição Sim Sr. Presidente Outro reforço de Dune Seyda Macorim Deputado Presidente da Comissão Coliano Mós Deputado Bianco Coliano Ame entende Dune entende que até que fosse tabela CNE de facto nia consta instituição a tutela enquanto que os órgãos na BMK atua e executa nia consta e por acaso tabela 3 é uma recopilação fosse fila fale detalhes na BMK consta e relívio 2 Nini Nelos agora Hána son deputado Bianco dê han né Né han essa intenção de hoxe parlament nini a tu facilitamos governo em termos da execução do Né. A minha intenção é que a gente tem dúvida, capacidade. Mas ainda não, órgãos de tutela, tem que ser ramos, que é muito minucioso, por detalhes. A gente não tem que entrar em tabela, a gente tem que ter a minha aula, a gente completa isso. Mas se de facto, a gente tem a relevância, a gente tem a referência do lado, nem a gente tem que ter livros de, a gente tem que ter a nossa deputada, se de facto, a gente tem que ter apoio, a gente tem que ter retirado. Mas a intenção principal, a gente tem que reforçar a capacidade de execução. Obrigado. Obrigado, senhor deputado. Distinto, deputado Vasconcelos. Obrigado, senhor presidente. Eu concordo com o deputado mandato. Eu me lembro, e relatório para ser, né, e confusão para, e assessor, né. Para o que é livro, para o pai da Constituição, para o que é bachiller, né, para o que é Jorge Miranda, né, que lhe confusão para, e tem a interpretação. Mas o que é certo é que é competência exclusiva, né, que ligava a matéria, né, que ligava a lei, né, né, que não sei o que o governo pronuncia, né, que está lá precisas mudanças, também, né, a execução de aquela, né, para que ele discute nem a substância, né. Também, né, se ele está aí, ele diz, ele defende, ele diz, ele não é argumento, né, ele não é a razão, né, ele não é a matéria, né, ele não é a competência exclusiva do governo, né, o governo sente que está lá, ele não é a dificuldade em termos de implementações, estamos saindo muito, tem que discutir, né, na rua. Nem é, é, a minha posição, né, a minha posição, né, a minha posição, a ter, a minha ponto de vista, proponente se retira, né, para aí, tá, então, o governo pronuncia, tia, né, se irá me implementar, então, a primeira vez, isso, fiscaliza, ligava a execução, a implementação, só que é maluco, lá. Estamos dando a rua, acompanhamos, dando a rua, nós, tia, né, tia, 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 nuance, trino, 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 tia, 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 tia,ne, tia, 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 não, ele não é a飯. Nós, do понятно, tia, 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 Herbert, aprofite-né, discussão, precisa de discussão de linguagem política, que estava ali,Tia,:" O governo não tem competência exclusiva. O governo executa, mas o governo implementa. O proponente se retire dele. Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Ponto de ordem do Distrito Deputado. Obrigado, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Deputado. Presidente, o Parlamento ainda não tem a consertação política, claro que entre o governo, o Parlamento, o que tem a Constituição. Não tem que ter uma discussão, mas não tem que ter uma discussão para que tenha um conceito com a política. Não tem que ter uma discussão. A proposta de 56 dias. Não tem que ter uma discussão. Não tem que ter uma discussão. Não tem que ter uma discussão. Agora, proposta número 56, né? O que é que nós temos que ter uma discussão com a receita global, né? Para o que tem, né? A instituição que nós temos que ter uma discussão. E nós temos que melhorar a política. E nós temos que ter uma discussão. E nós temos que ter uma discussão para ter uma discussão política. E nós temos que ter uma discussão políticas. É o que a gente tem que aprender, mas a gente tem que ajudar, para o líder político, a gente tem que avaliar o desempenho institucional, então, a gente tem que criar instituição barbara, a gente tem receitas, mas quando a gente tem que aprender, como é que a gente tem desempenho institucional, O desempenho individual é o ato de RENB. Mas, vou tirar a minha rota, a minha motivação, a minha proponência, a minha rota, que a sua rota, a minha rota, a sua rota, a minha letra, receitas e despesas. Receitas, a minha ideia, significa desempenho individual, qual desempenho institucional, o MNPKR institucional é o dia. E não émos, não é despesas. Também é o que eu quero dizer, que é o dia, que é o dia, que é o dia, mas eu prefere o dia, que é o dia. Muito obrigado. Obrigado. Seia, está na intervenção. Ele é destino, deputado Luiz Roberto. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde, senhor presidente. Membro da mesa TOMAC. Boa tarde, moça base, seu silêncio, primeiro-ministro, vice, senhor, membro do governo TOMAC. Boa tarde, moça popó, o povo do Antimor-Leste. Há o caro foi reunido com a proposta número 5, R.O. 56. Depois de a intervenção, o senhor, o deputado Ciro, se propõe em decida, e colega Ciro Mós, o governo aceita uma cabela implica para a execução dos sementos do Estado por programa. Também é o órgão que o torne, é o programa. Claro que proponência é o razão de vida, ato facilita o governo, mas também responde a esse governo que não é prejudica ou implica para a execução dos sementos. Então, concordo com o governo. Então, o governo tem que ser aturido na cara, mas também é um implementador, mas o governo, quando defende uma criação, das rezeita aí, a proposta, claro que está lá, a lobo ação, para a ב�la Mãos, tomar o órgão, é especialidade, é a seada generalidade. Mrs. Ministro de Finanças, que é a criação, mas o governo, o senhor, 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 o seu filho afali orçamento pro programa então, deputado se tem que concorrer com a tata que ele a refletir a proposta então, o que ele vai ter primeiro vez a contesista adaptar o sistema alocação orçamento pro programa primeiro que o modelo está adaptada mas, o que ele vai ter no início de 2021 ele vai ter no início de 2010 Obrigado Sr. Presidente. Obrigado. Obrigado. A nossa contribuição, nós temos um problema. E agora estamos convencidos de que o deputado seja qual é. A única proposta ainda facilita, mas o governo não tem a facilitação. Não tem a mesma proposta. O governo não tem a execução. O governo não tem a execução. O governo não tem a execução. O parlamento não tem a execução. O presidente não tem a execução. Cada órgão e o órgão soberano não tem a execução. A fiscalização pode ser o que dá. O governo não tem a execução. O parlamento não tem a execução. O presidente não tem a execução. O ministério não tem a execução. O tribunal não tem a execução. Qualquer órgão não tem a execução. O orçamento não tem a execução. É tudo órgão soberano, onde a máquina não tem a execução. Não é mais que facilita. Mas, pela medida, o governo garante, nesse obstáculo, então, a retirada. Mesmo que a audiência não facilita, mas se o governo não tem obstáculo, muito bem, a retirada a proposta número 5. Obrigado. Proposta 56. Muito obrigada, Sr. Presidente. Hámos a nessa, desde que o governo deram catac, o governo, a proposta aí da 56, não é governança, sim ou não. Mas, Háu compreende, a conclusão, não. Mas, Háu, a cara foi exemplo dele. Também sabe a proposta dele. E tem que criar instituições barbáras, mas a instituição não tem o peso do Estado. Devemos buscar receitas, mas não tem o peso do Estado. Háu, quanto exemplo, se a tabela 2, não é mesmo com o Sr. Ministro Cita, e a tabela 2, página 22, não é? Háu, exemplo, o Hospital Nacional Guilho Valadares. Não é uma das agências autônomas que não cobra receitas, mas o período ainda não cobra receitas de 325, mas não é despesas de 11 milhões. Não é um dos exemplos dele. Então, lá é balanço, e tem que criar instituições barbáras, mas lá é balanço, receitas e despesas. Também, mas a minha dita, nem primeiro-ministro, o governo, a ministra de Finanças, tem que controlar instituições autônomas, nem em russo ou sambara, mas em minha prestação de serviço, recolhe receitas como lei, e a Lula. E a NB. Há, e a Rua, a Rua, serviço de registro de verificação empresarial, nem em despesas, nem 2.3, este ano, e a tabela não é de Rua. mas a receita é só 68 mil que balanço não me interessa a cara ainda não me propõe a equilíbrio a receita só despesas consolidas e a balanço mas como o governo é duvidoso o governo se duvide se ela sim ou não retira a proposta muito obrigada Sr. Presidente proposta 5 proposta 56 retiradas também distintos deputados preparam a vota a linha C do artigo 5º tabela 3 hoje está aprovado agora que tem a vota a linha preparam a vota a linha C do artigo 5º destinos deputados vota a favor contra a abstenção obrigado resultado votação a favor 42 contra 0 abstenção 0 a linha C do artigo 5º aprovado e de 6 e de 6 e de 7 e de 8 tabela 4 do anexo do artigo 5º Tabela 4, de a página 45, dos senhores deputados, a proposta de Leine. Senhora secretária à mesa, por favor, a leitura da tabela 4. Obrigada, Sr. Presidente. Tabela 4, receitas da região administrativa especial de Eucúcio e Ambeno. Transferências, 29.243.000. Transferências do Orçamento da Administração Central, 29.243.000. Receitas Tributárias, 757.000. Impostos Direito, zero. Impostos em Direito, zero. Taxas, 757.000. Doações, heranças e legados, zero. Rendimentos, zero. Dividendos, zero. Juros, zero. Rendas, zero. Saldo de gerência, 137.430.000. Saldo para financiamento da despesa, 97.000. Saldo não utilizado em 2021, 80.430.000. Total da receita, 207.430.000. Total para financiamento da despesa, 127.000. Obrigada, Sr. Presidente. Obrigado, Sra. Secretária Mesa. Tabela 4, receitas da região administrativa especial de Eucúcio e Ambeno. Leia observações. Destinos deputados, e a observação ou ato partilha informação, esclarecimentos. Também está discutindo na globalidade. Tabela atômica. Leia observações. Preparam para votar na tabela 4 do anexo. Distintos deputados, vota a favor, contra a abstenção. Obrigado. Obrigado. Resultado, votação, ao favor, 42, contra 0, abstenção, 0. Tabela 4 do anexo. Receitas da região administrativa especial de Eucúcio e Ambeno. Aprovado. Obrigado. Obrigado. Distintos deputados, cita fila-fale, bar artigo 5º. Artigo 5º, a linha D. Preparam para votar, bar artigo 5º, a linha D. Distintos deputados, vota a favor, contra a abstenção. Obrigado. Obrigado. E aí E aí Resultado de votação a favor 42 contra 0 Abstenção 0 A linha D Artigo 5º Aprovado Passa Aprovado 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 Boa governação e gestão institucional total 41 milhões 495 mil Alocaba salários e vencimentos 11 milhões 72 mil Bens e serviços 23 milhões 776 mil Transferências públicas 4 milhões 286 mil Capital menor 2 milhões 361 mil e capital de desenvolvimento zero E o programa Zona Especial de Economia Social de Mercado Total 85 milhões 506 mil Alocaba capital de desenvolvimento Total 127 milhões 127 milhões Obrigada senhor presidente Obrigado senhora secretária mesa Tabela 5 do anexo Despesas da Raiola E a proposta E a observação Sim Distinta deputada Olinda Gutiérrez Dias senhor presidente Presidente 2 3 Ou 1 4 Composição De A 2 2 3 4 3 4 Os 20 de março de gritares. Quando os candidatos falavam, os candidatos à rua, eles estavam tendo que ser a proteção para todos os votos. São as pessoas que podem ser capazes dos votos. Eles estavam tendo que ser a mão de ninguém. A gente teria que ser a proteção para dar dinheiro. É a parte de um partido que está na direção. A gente tem que receber as pessoas que foram a votos. Para quem tem a proteção para o voto. a moto tem que la boi razão de anfoam né votos a favor medley lily uma roxão né a me cela toma responsabilidade responsabilidade senhor arsene ban caritemocardia nem sétima la verdade é a mozada na outra dada doutor a minha Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Presidente. 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 E depois... ... 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 Sugestão, se o distinto deputado Vasconcelos, agora horas, uma hora após, e tem intervalo para o almoço lá, ou seja, fila falemais, 13h30, fila falemais, então, continua a falemais, a discussão. Obrigado, boa tarde e bom almoço. Até que o tempo se começa a fila falem, a discussão na votação da Especialidade do Orçamento Geral do Estado, de uma reunião recenida, e a Tukutolu, o Lorocaic. Também, a minha convida de Malucir Roto e de Bahamutu, que é o Estúdio Central, que é a escola dele, onde acompanha a informação da seleção, e a Tukutolu, que é a continuidade da plenária do Parlamento Nacional, e a transmissão direta da NBR Tele, transmite. Legenda Adriana Zanotto